O assunto é com Murilo Rocha. E aí Murilo? Bom dia Lucas, bom dia Luciana, bom dia ouvinte da Band News, calorão mesmo, mas hoje né, até melhor né, temperatura aí na casa dos, previsão de 31, 32 graus, pra quem tava vivendo a 36, 37 é quase que um refresco né, apesar de estar quente, já faz bastante diferença. E por falar nesse calor, Lucas Luciana, ouvinte, eu tava lendo uma notícia aqui agora, como afeta a vida de todo mundo, parece curioso né, eu achei curioso, vou até dar o crédito aqui, que é uma rádio aqui de Belo Horizonte, a rádio Itatiaia né, todo mundo conhece, tava ouvindo e lendo uma notícia lá. Agora falando sobre a queda de movimento ali, naqueles estabelecimentos da rua Guaicurus né, é uma queixa da Associação das Prostitutas de Minas Gerais, falando da queda do movimento de 30% em razão desse calorão, da falta de ar-condicionado e tal, tem tirado ali o público, tem tirado o movimento ali daqueles hotéis ali, daqueles estabelecimentos da rua Guaicurus né, que ali geralmente é um formigueiro dia de semana né, o famoso sobe e desce ali, tá com uma queda de movimento em razão do calor, isso na visão aí das Promig né, que é a Associação das Prostitutas de Minas Gerais, segundo os dados aí delas, da associação, uma queda de 30% no movimento ali, no baixo centro, vamos dizer assim, em razão do calor. Muitos desses hotéis, como eu disse, não tem ar-condicionado, então vira um inferno ali durante o dia, alguns clientes preferindo frequentar aquela zona ali do baixo meretrício ali, durante a noite, mas olha como o calor afeta todos os setores, esse calor aí, acima do normal né, achei curiosa essa notícia, trazendo aqui. Sim, agora voltando um pouco para a política, assunto importante ainda, sobre o projeto de aumento de impostos do governador Romeu Zema, foi aprovado ontem primeiro turno né, hoje previsão para votar em segundo turno, é expectativa que ele seja aprovado, apesar, e aí voltamos a falar disso, do desgaste que ele causou ao, tem causado ao governo Zema né, um desgaste até, não só doméstico né, um desgaste nacional. Ontem, o ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, que rompeu aí com o Partido Novo durante as eleições, ele foi contra o movimento do novo Apoiar, Jair Bolsonaro em 2022, acabou rompendo com o Partido, foi expulso né, do Partido da Verdade. É, ontem ele se posicionou de forma crítica né, e diretamente ao governador Romeu Zema, a Minas Gerais, ele falando que no único estado onde o Novo governa, o Novo tem uma prática aí, de aumento de impostos, contrariando aí, segundo o Amoedo, a carta de princípios né, as bases aí, fundadoras do partido. Ele ontem fez essa crítica, é, como alguém que participou da fundação do Novo, né, um dos principais, foi por um dos primeiros aí candidatos a presidente pelo Novo, o Amoedo, e ontem ele fez essa crítica falando que aqui em Minas Gerais, o único estado onde o Novo governa, ele vai contra aí, a sua carta de princípios, suas diretrizes, fundadoras né, que era de forma alguma aumentar impostos, logicamente foi rechaçado, foi rebatido por integrantes do Novo e por seguidores do governo do Zema, mas é um fato né, gerou um desgaste, vamos dizer, extramuros aí, não só doméstico, essa questão do aumento de impostos que deve ser hoje votado e provavelmente aprovado em segundo turno, sem aquela questão, essa foi retirada do texto, do aumento da da ração pra pets, né, que era um dos pontos polêmicos, o outro essa questão dos smartphones, né, peças e acessórios pra smartphones também, ser considerado item supérfluo, isso também tá ganhando muitas críticas, né, e logicamente todo o setor reclamou, setor de bebidas, é, cigarros, armas, enfim, mas as principais críticas eram sobre a ração de pets, que já foi retirado e essa questão dos smartphones, que ainda permanece no texto, que já foi aprovado em segundo turno e deve ir pro segundo turno ainda hoje, essa é a previsão. É isso, Lucas, Luciana.